Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mandalas como alguém que não fosse eu Parece verdadeiro você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer fular fora do peito, nessa hora meu mundo desarrou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de ruiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de risco, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar O que é sucesso, o que é sucesso coloca no bancadão de Eresol A Bine Vine Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mandalas como alguém que não fosse eu Parece verdadeiro você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer fular fora do peito, nessa hora meu mundo desarrou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de ruiz, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de risco, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de umbidades Ai minha voa Eu só preciso de um rígado Que teleporte antes de um milio de Deus Eu só preciso de um Olha++ Uma música bem o цветa